A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dá pra manter? Não, agora sim, eu tenho mesmo que responder isto a mim isto está me irritando Usem lá o cérebro, só por favor Não, vou dar uma RAM Usem lá o vosso cérebro, só por favor Nós somos duas pessoas conhecidas Se vocês acham que se eu andasse com a UPA Não era extremamente benéfico Meter a minha namorada em títulos, caralho De vídeo, e tamo neles Foda-se, fosei a cabeça, mano E íamos estar em dois quartos parados É que o Paiva é fudido, o Paiva disse isso E o pessoal começou a me amar acreditar, meu Não, vai ver quantas vezes tem esse clipe Vai ver, vai ver, vai ver Conseguiu hoje, vai ver, olha Meninos! Não, anda cá, vamos ver as vezes desse clipe Eu já sabia que o pessoal ia acreditar, mano Já estava a me ver Por amor de Deus Por amor de Deus Olha Doi maluco, vamos ver Quantas vezes tem esse clipe Olha, cinquenta mil views 50 mil views E aí, que 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 Estava a menina antiga, estava sem cabelo E vais ver o top comment O Paiva é boneco mas não é mentiroso BOOM O que? O que? O que? O que? Meninos, como assim? Já sabia que o pessoal ia Já sabia que o pessoal ia acreditar Mas já chega, por amor de Deus Tipo, eu já, já, já Só passo a lado, já nem sequer leio Porque é de género, eu não vou estar sempre a dizer Não, 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 não Se mudares o número no WhatsApp Todas as pessoas que têm no WhatsApp vão saber Isso foi um bom ponto, amiga Isso foi um bom ponto Não posso me dar o WhatsApp Obrigada meninos, obrigada Mas, desde que liga em nosso Tchau 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 Tchau